salve seus mitos tamo ai para mais um vídeo do canal família no vídeo de hoje eu vou falar aqui a respeito de como você está ganhando essa personagem totalmente de graça beleza acesse o vídeo todo para vocês ver como está ganhando ela beleza como vocês sabem aí né tá tendo esse evento aqui da nova parceria da da garena e com como que eu posso dizer com esse com esse jogo aqui champions league né champions legion né família e no vídeo anterior eu mostrei para vocês tal como tá pegando aí a fama os tickets e e aquelas duas skin lá na família e aquelas duas que lá então nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês como pegar essa personagem aqui ó a evelyn totalmente de graça família também pelaquele evento lá saiu agora pouco que essa notícia que a garena vai dar essa personagem de graça para a gente entendeu nesse evento também ele surpresa extra alcanço nível 28 no champions legion legion para ganhar incríveis recompensas tá vendo aí ó e já tá aqui a foto dela família então isso significa que além desses três prêmios que a gente ganhou se a gente alcançar o nível 28 a gente vai ganhar aquela personagem lá beleza família então se você ainda não sabe baixar aí o jogo não sabe vincular sua conta que tal eu vou estar deixando o vídeo aí na descrição de como você baixar o jogo e vincular sua conta aqui beleza e se você se tipo você tiver tendo problemas aí tiver tendo dificuldade para chegar no nível 25 e ganhar as esquinhas aí ou até mesmo chegar no nível 28 eu vou estar deixando aí também abaixo o vídeo falando qual a melhor personagem qual a melhor habilidade e como se dá bem no jogo e chegar no nível 28 bem rapidão beleza o link tá aí embaixo na descrição tá aí também tá aí também o meu o meu instagram beleza obrigado aí pelos o vídeo aí que eu ensinei vincular conta nesse jogo que já tá com faz 30k obrigado por isso aí beleza tamo junto é nóis já se inscreve aí se você não é inscrito doidão se inscreve mete seu dedão no like aí beleza pra tá me ajudando e recebendo mais conteúdos aí de de frifa então se você tá com dificuldade para chegar no nível 28 aí né é vou tá deixando o link aí na descrição como já falei para você tá vendo como chegar no nível 28 e rapidão beleza e também tem um vídeo aí falando como vincular a conta e como você tá baixando o jogo aí tamo junto é nóis falou e fui seja bem-vindo ao canal eber crazy game não se esquece de curtir beleza e aí